Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Facilei fizendo a bola E ela me deu um fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que lhe adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Desisti e ela me atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Desisti e ela me atendeu Chorando me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde E de tanta saudade dela Eu chorando liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Desisti e ela me atendeu E chorando me respondeu, aceita que dói menos De tanta saudade dela, eu chorando liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insistia, ela me atendeu, e chorando me respondeu Aceita que dói menos Eu sei que não é fácil esquecer um amor Que marcou e deixou pegadas no coração Eu sei que não é fácil tirar da cabeça um alguém Que um dia foi sua paixão As lembranças vêm pra machucar A tristeza invade o seu olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrer assim ninguém merece Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Demora, sofrer assim ninguém merece O telefone de contato é 759-8836-5600 Eu sei que não é fácil esquecer um amor Que marcou e deixou pegadas no coração Eu sei que não é fácil tirar da cabeça um alguém Que o dia foi sua paixão As lembranças vêm pra machucar Demora, 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 demora A tristeza invade o seu olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora, demora, demora Demora, demora, demora Demora, 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 mas a gente esquece Demora, demora, sofrer assim ninguém merece Seu bom filho ao vivo Uma nova paixão Mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, todo mundo do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, todo mundo do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa E desculpe, vim aqui nesse lugar E desculpe, vim aqui nesse lugar Me perdoe o traje de maluque De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu nem durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou acertar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus desenhou e jogou fora o pincel Aô, maixão! De um bom filho ao vivo Uma nova maixão! Me desculpe, vim aqui nesse lugar Me perdoe o traje de maluque De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu nem durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Não vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Não vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus desenhou e jogou fora o pincel De um bom filho ao vivo Chega de passar a mão pela sua cabeça De ficar a vida inteira vendo você fazer besteira Já chega Se é que não ouve conselhos Vai ouvir, cuidado Eu pelo caminho certo e você pelo caminho errado Já chega Essa é sua cena de novela E sua lágrima é sincera Por mim você morre afogado nela Quer chorar Quer chorar que chore Enche sua lágrima no corpo pra eu beber Acho que água com sal me cura de você Quer chorar que chore Enche sua lágrima no corpo pra eu beber Acha o que água com sal me cura de você Quer chorar que chore Não quer chorar, que chore Chega de passar a mão pela sua cabeça De ficar a vida inteira vendo você fazer besteira Já chega Pois é que não ouvi dos selhos, vai ouvir moitado Eu pelo caminho certo e você pelo caminho errado Já chega Essa sua cena de novela e sua lágrima é sincera Por mim você morre afogado nela Quer chorar, que chore Enche sua lágrima no copo pra eu beber Acho que água com sal me cura de você Quer chorar, que chore Quer chorar, que chore Enche sua lágrima no copo pra eu beber Acho que água com sal me cura de você Quer chorar, que chore Quer chorar, que chore Enche sua lágrima no copo pra eu beber Acho que água com sal me cura de você Quer chorar, que chore Quer chorar, que chore Quer chorar, que chore Enche sua lágrima no copo pra eu beber Acho que água com sal me cura de você Quer chorar, que chore Quer chorar, que chore Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse voado que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Leio com atenção Eu escrevi cada detalhe como eu te traí Só lá no fim você vai saber Com quem foi que eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chore agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu fiz sido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu escrevi cada detalhe com quem eu te traí Só lá no fim você vai saber Com quem que eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chore agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu fiz sido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu fiz sido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Alô, paixão De bom filho ao vivo Uma nova paixão A mão num copo, tudo vendo no balcão De você, andou aí, vai pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Se que a tela andou Aí eu vou bebendo E seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu dou E o coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu dou Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu dou Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor A mão num copo, puto vendo no balcão Pedi a senha do aí, vai pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Se que a tela andou Aí eu vou bebendo E seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu dou E o coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu dou Desliga logo esse wi-fi Se não eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu dou E o coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu dou Desliga logo esse wi-fi Se não eu vou morrer de amor Oh paixão Gil bom filho ao vivo Uma nova paixão Oh paixão Gil bom filho ao vivo Uma nova paixão Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que anda procurando Um dia no esflagrar Ai eu fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupei você todinha E você gostou Vamos embora Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que anda procurando Um dia no esflagrar Ai eu fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupei você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupei você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Uma nova paixão Se o meu filho áumí Júntarei a uma nova paixão Faze um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou Dizem que tava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu planto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me encontrou Seu passado de aventuras, por onde ela andou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e um pouco depois, com ela me casei Mas um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora dessa casa, e do seu amor Pra falar a mesma verdade, eu nunca te amei Por seu pão e sua casa, foi que eu fiquei Faze uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tem uma mulher Faze um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Faz o seguinte Põe tudo que é meu numa caixa, os TV3 e as cartas E manda aqui no meu flat Faz o seguinte Se não quer voltar, fique aí Agora eu já entendi Já foi Perdi Não fala mais eu acordar de madrugada Só pensando nesse amor Nesse amor Nesse amor Por isso eu quero esquecer de uma vez Então me faça esse favor Põe no correio Põe no correio Seu amor Com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Põe no correio Seu amor Com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Não cola mais eu acordar de madrugada Só pensando nesse amor Por isso eu quero esquecer de uma vez Então me faça esse favor Põe no correio seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Põe no correio seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Aô, paixão! E o meu filho é o vivo Uma nova paixão Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo Um relógio, quantas horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade machucando e eu já nem sei Por quanto tempo eu vou suportar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente soando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente soando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo Um relógio, quantas horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade machucando e eu já nem sei Por quanto tempo eu vou suportar Por quanto tempo eu vou suportar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente soando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente soando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Arroba, chão! Gilmão Filho ao vivo! Tô enxergando o seu rosto no fundo do copo Toda noite tô bebendo, querendo te ver Veito miragem, me confunde, me tirando o sono E eu passo a noite acordado, querendo te ver A luz da lua acanhada atrás da coxina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Turmo te chamando Ai, 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 ai E acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar e não vejo saída Volta e devolve a minha vida Tô enxergando o seu rosto no fundo do copo Toda noite tô bebendo, querendo te ver Veito miragem, me confunde, me tirando o sono Eu passo a noite acordado, querendo te ver A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai E acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar e não vejo saída Volta e devolve a minha vida Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô bebendo todas as pingas do banco E essa, eu gostaria de oferecer pra essa galera que gosta de comer água Vem com Gilbão Filho ao vivo Hoje eu vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui Não há tarde que finda Ela vai partir pra longe daqui Não há tarde que finda Ao me despedir Com um forte abraço e um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Ficando nos meus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Ficando nos meus Quando o ônibus Subir na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus Olhando a paisagem Quem me vai pensando Gostinhas molhando Gostinhas molhando Os olhos seus Vem se apaixonou Pra não ver seus olhos Pra não ver seus olhos Os olhos meus Os olhos seus Os olhos seus Os olhos seus Os olhos seus Gilbão Filho ao vivo Mais um pros apaixonados Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olho, amigo, de menina Me fez nascer no peito dessa paixão Agora eu não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdido nos meus Que vontade louca que eu tenho de velar comigo E calar sua boca bonita Um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Tenura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora eu não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdido nos meus Que vontade louca que eu tenho de velar comigo E calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Tenura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha poesia Tenura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Princesa, a musa dos meus pensamentos Princesa, a luz De uma filha ao vivo Amigo Por favor, leve essa carta Entrega aquela ingrata E diga como eu estou Tô com os olhos rasos da água Coração cheio de mágoa Tô morrendo de amor Amigo Se essa carta tinha falas Pra dizer aquela ingrata Como tá meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tendo peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tendo peito uma paixão Amigo Tendo peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tendo peito uma paixão Tendo peito uma paixão Tu toca a vida do meu carro Uma canção Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado Do meu lado está vazio Num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu Junto ao meu Num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu Num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu Oh, oh, oh